Santa Catarina, eu, você e hoje ela é a Beatriz Formansky, que está aqui no Cidade para trazer informações, né, Beatriz? Um senhor de 78 anos lá em Tubarão, que ele desapareceu quando ele tentava retornar para casa, e aí ele sofre um mal súbito e entra numa região de mata. É isso, Beatriz Formansky! Um ótimo início de noite para você, fim de tarde com sol aí no nosso sul, e a informação ao vivo é contigo, Beatriz. Pois é, Noto, boa tarde para você, boa tarde, boa noite para todo mundo também que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Pois é, esse caso aí chamou bastante atenção dos moradores de Tubarão, mais precisamente no bairro Bom Pastor. Esse senhor de 78 anos saiu por volta das 3 horas da tarde de casa para fazer a manutenção de uma caixa d'água perto desse terreno, dessa mata, né, desse campo de instrução do Exército de Tubarão, que foi onde ele acabou se perdendo. Ele saiu às 3 horas para fazer esse serviço de manutenção, teve um mal súbito, passou mal durante essa manutenção e acabou entrando na área de mata e se perdendo nesse local. Os familiares e amigos dando conta da falta desse senhor entraram em contato com as autoridades, tanto com a polícia militar quanto com o corpo de bombeiros, que começaram então a realizar as buscas por volta das 8 horas da noite. Depois de 2 horas de buscas, quase 4 quilômetros percorridos aí dentro dessa mata, às 10 horas, por volta das 10 horas da noite, esse senhor de 78 anos de idade foi encontrado então. E nesse encontro do corpo de bombeiros militar, que com agilidade conseguiu no mesmo dia resolver essa situação, foi de fato averiguado que ele ficou meio confuso, estava meio confuso, desnorteado, por conta desse mal súbito, passou mal, né, nesse evento e por conta disso esse perdão não conseguiu achar o caminho de volta para casa. Deve ter caído também em algum momento, por isso o braço dele tinha algumas marcas e alguns machucados. Ele foi encaminhado, Zanotto, para atendimento médico e logo em seguida já retornou para casa, com a ajuda também do corpo de bombeiros e da polícia militar, né, que conseguiram de forma ágil resolver esse problema no mesmo dia, evitando maiores complicações. É com você. É, e a Aju, e pelo que eu vejo nas imagens, né, Beatriz, não houve nem necessidade do auxílio do cão, né, o cão para farejar. Os próprios militares, ali numa área de treinamento do exército, como a Beatriz falou, né, já conseguiram rapidamente chegar até esse senhor, porque vai aumentando a aflição a partir do escurecer, né. Durante a noite a preocupação é maior e foi o momento que então os militares conseguiram encontrar esse senhor que estava trabalhando, estava fazendo manutenção na caixa d'água, sofreu esse mal súbito e se perdeu. Minha querida Beatriz...